Furacão Beryl devastou o Caribe Oriental e se move em direção à Jamaica. A tempestade deixou um rastro de destruição no Caribe Oriental, enquanto o furacão de categoria 4 se dirigia à Jamaica. O furacão Beryl avançava em direção à Jamaica como uma tempestade de categoria 4 na terça-feira, um dia depois de ter causado destruição no sudeste do Caribe e matado pelo menos quatro pessoas, disseram autoridades. Beryl se intensificou para uma tempestade de categoria 5 no final da segunda-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A previsão era de que ele trouxesse condições de furacão para a Jamaica na quarta-feira. Grandes furacões do Atlântico têm ventos máximos sustentados de 178 quilômetros ou mais em uma escala de cinco níveis, que foi desenvolvida na década de 1970. Na manhã de terça-feira, Beryl tinha ventos sustentados próximos de 265 quilômetros por hora, disse o Centro Nacional de Furacões. Nenhuma tempestade do Atlântico jamais atingiu a força da categoria 5 tão cedo na temporada. De acordo com Philip Klotzbach, meteorologista da Colorado State University, especializado em ciclones tropicais. Na tarde de terça-feira, a tempestade havia sido reduzida para a categoria 4. Na terça-feira, as ruas de Kingston, capital da Jamaica, estavam cheias de pessoas apressadas para reunir suprimentos de última hora. Os movimentados supermercados estavam lotados de clientes, e muitas pessoas esperavam em longas filas em caixas eletrônicos. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, disse Saeed Pottinger, 37 anos, que estava comprando medicamentos extras, comida e outros suprimentos para sua mãe. O trânsito intenso nas principais rotas da cidade começou já às 9 horas da manhã. Em todas as direções que você olha, basicamente, é um engarrafamento, disse Layska Powell, gerente de serviços de emergência da Cruz Vermelha da Jamaica. A situação era esperada para piorar, pois a maioria das empresas anunciou que fecharia ao meio-dia. O primeiro-ministro, Andrew Holness, da Jamaica, também ordenou o fechamento de todos os escritórios do governo, exceto para serviços essenciais. Os dois principais aeroportos da Jamaica, o Norman Manley International, em Kingston, e o Sangster International, em Montego Bay, deveriam fechar na noite de terça-feira, anunciaram os operadores dos aeroportos. A ressaca que acompanha Barrow deve elevar o nível da água em até 2,5 metros ao longo da costa da Jamaica na quarta-feira. Inundações repentinas também são uma preocupação, já que a tempestade traz até 12 polegadas de chuva. A principal empresa de eletricidade do país, a Jamaica Public Service, aconselhou os jamaicanos a se prepararem para quedas de energia. O Sr. Holness instou os cidadãos em áreas baixas, especialmente ao longo da costa sul, onde Barrow deve passar a evacuar. Eu entendo que as pessoas não querem deixar suas propriedades, mas o mais importante é sua vida, disse ele em uma coletiva de imprensa esta semana. Na segunda-feira, Barrow varreu várias ilhas do Caribe, e quatro mortes foram relatadas posteriormente em Granada, Carriacou e São Vicente e Granadinas. Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, um funcionário disse que 95% dos telhados e moradias em Carriacou e Petite Martinique foram perdidos. A escala completa da destruição em Carriacou e Petite Martinique, que juntas tem uma população de aproximadamente 6 mil pessoas, não ficaria clara até mais tarde na terça-feira, disseram autoridades. Não havia energia em nenhuma das ilhas, e a comunicação era difícil. Uma morte foi relatada na capital de Granada, São Jorge, depois que uma árvore caiu em uma casa. Isso nos afeta profundamente, disse o Sr. Mitchell. A pessoa falecida é, na verdade, parente de uma das pessoas que passou as últimas 36 horas conosco aqui no Centro Nacional de Operações de Emergência. Ao norte de Carriacou, várias ilhas em São Vicente e Granadinas também sofreram imensa destruição, disse o primeiro-ministro Ralph Gonçalves em uma coletiva de imprensa nas redes sociais. Uma morte foi relatada, e centenas de casas, escolas e igrejas foram severamente danificadas, disse ele. Estimou-se que 90% das casas na Ilha da União foram severamente danificadas ou destruídas, e níveis semelhantes de destruição eram esperados nas ilhas de Mairo e Canuan, disse Gonçalves. Barrel, o primeiro furacão do Atlântico da temporada, deixou um rastro de destruição em seu caminho ao atingir o continente. Árvores quebradas ao meio, uma extensa ressaca e telhados arrancados, enquanto os ventos atingiam mais de 249 quilômetros por hora. O furacão foi uma anomalia em uma temporada de tempestades já incomumente movimentada, que se estende até o final de novembro. Quando ele se desenvolveu como uma tempestade de categoria 4 no domingo, foi o terceiro grande furacão já registrado no Oceano Atlântico em junho, e a primeira vez que uma categoria 4 se materializou tão cedo na temporada. A tempestade também foi histórica pelo curto tempo que levou para se fortalecer de uma depressão tropical para um grande furacão, 42 horas, resultado direto das temperaturas da superfície do mar acima da média. A rápida escalada foi uma façanha registrada apenas outras seis vezes na história dos furacões do Atlântico. As autoridades em Barbados disseram na segunda-feira que a ilha havia sido poupada do pior de Barrel. A primeira ministra de Barbados, Mia Motley, disse em uma transmissão para todo o país do Centro de Operações de Emergência da Ilha que cerca de 20 barcos de pesca, incluindo dois cruzeiros populares, podem ter afundado. Ainda assim, ela acrescentou, Isso poderia ter sido muito pior para nós. Essas foram as informações sobre esse grande furacão. Se você gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder nenhuma informação. Fiquem ligados! Fiquem ligados! Fiquem ligados! Fiquem ligados! Amém. Amém. Amém.